O programa Multimídia falando aqui diretamente do João e Maria Boteco, isso mesmo, um novo estabelecimento que abre aqui no Crato, Ceará, localizado aqui na rua Carolina, Sucupira, bairro Pimenta, número 532. O telefone para contato é o 3523 2282. E aqui do lado está ele, o Sangielo, ele que é professor e empreendedor desse incrível estabelecimento. Sangielo, prazer em tê-lo aqui no programa Multimídia. Prazer é nosso receber o Multimídia aqui no João e Maria e saber que vocês são audiência e que vai com certeza divulgar a nossa marca na região. Sangielo, quanto tempo já estreou esse estabelecimento? É 30 de março, estamos ainda novinho e isso é importante porque a gente está mostrando a nossa cara, está mostrando realmente o nosso público e fazendo com que vocês se divirtam. Sangielo, vamos começar aqui no João e Maria Boteco, sempre tem novidade, sempre tem diversão, aberto de quarta a sábado e a cada dia tem uma novidade. A quarta-feira é o dia da Kaiser e se denomina assim, por conta da Kaiser. É isso mesmo, trazendo o futebol e a internet Wi-Fi para os telespectadores e para o pessoal aqui. Exatamente, a quarta-feira é a quarta-feira por conta da Kaiser, a gente está abrindo esse espaço, essa novidade, trazendo também as pessoas que estão aqui na região para curtir essa bebida, bem mais barata, muito mais barata no mercado com certeza, uma bebida boa, comida de boteco, sem contar também que a gente vai estar trazendo a novidade da tecnologia na internet, o Wi-Fi e o futebol também para o pessoal e música ambiente também, que é muito bom para as pessoas escutarem, curtir uma música. Então junta tudo, junta futebol, música, bebida barata, quer dizer, então está demais, não tem o que se pedir mais. Exatamente, a cada três bebidas, que é por conta, baratinho, a gente coloca uma e com certeza a galera vai sair bem animada. Demais mesmo, e a quinta-feira é o dia da Boêmia, promoção, a cada quatro Boêmias você ganha uma. A quinta é por conta da casa também, a quinta é por nossa conta, então o pessoal vai com certeza apreciar uma cerveja de grande poteco, uma Boêmia e vai também curtir música boa, porque a partir daí já vai ter música. Ora a gente está trazendo música, sons com artistas, ora a gente está também fazendo o vinil, trazendo também, resgatando o vinil, década de 60, 70, 80, que é importante, para o pessoal que curte esse som e fazendo, trazendo sempre novidade para o João e Maria. Então é isso aí, já dá o nome, quinta-feira, a quinta é de graça, a quinta Boêmia, já teve essa ideia aí, o Sangelo. Quinta-feira é dia de música, dia de curtição, é dia de João e Maria, é isso mesmo, Sangelo? Isso, dia de comida de boteco, especialização, especialidade nossa, comidinha de boteco, comidas, receitas feitas aqui e patenteadas pela casa, como a gente está trazendo também e fazendo também o povo feliz, o povo do Crato, o povo da região do Cariri, com música ao vivo, sempre o melhor da MPB, da bossa, do samba, na sexta-feira. E a gente está também com a campanha na sexta-feira da Heineken, então a gente está aí com essa novidade, que também a gente está com um preço bem acessível da Heineken na sexta-feira. Pronto, a campanha Heineken, o Sangelo pediu para mim não falar, mas ele também é multimídia, ele que é professor, empreendedor e também é chefe de cozinha. Fez aqui um prato especial, que é o encharcado, isso mesmo, Sangelo, como foi a novidade para esse prato, o que esse prato traz? Isso, na verdade o encharcado, nós temos dois encharcados, temos o encharcado de camarão, que é um pessoal que gosta de fruto do mar, e temos o encharcado regional, que é o encharcado João e Maria, que é o encharcado de carne de sol com queijo coalho. É um arroz cremoso, gratinado e com especiarias e ervas. Muito bom. Pronto. As favas, muito bom. Muito bom mesmo. E finalizando o sábado, o sábado é dia de música, dia de diversão, dia de curtição aqui, para o pessoal do crato, para o pessoal de toda a região, não é isso, Sangelo? Então, sábado a gente está sempre trazendo alguma novidade também, já basta a quarta, a quinta, tem a sexta, o sábado a gente também já não basta, né? Então, no sábado a gente está também com a proposta de trazer sempre bandas diferentes, a casa já recebeu Rebo Dog, banda que toca Beatles, samba de minuto, que é o Furacão Samba, quando vem aqui, samba de raiz, que a gente traz. Banda como Nightlife, que está vindo agora no mês de agosto também, uma banda como Verão que Decide Morrer também, que é bacana, todo mundo curtiu na Espocrato, né? Então, está trazendo proposta diferente, diferenciada, proposta alternativa, no sábado, bandinha diferente, e também a gente está trazendo sempre, para agradar também o público, do Forró Pé de Serra, né? Que a gente não pode também esquecer as nossas raízes. Então, muita curtição, muito estilo, agradando a todo mundo. Sangelo, agora vamos falar de uma paixão sua, que é a paixão pelo samba. Isso mesmo você estava percebendo aqui no cardápio, já fala João e Maria, vários sambistas, samba aqui também na casa, samba toda hora, é isso mesmo? Samba é nosso foco, né? A gente pensou na proposta de colocar o sambinha de raiz, resgatando também essa coisa da feijoada, trazendo também um pouco da nossa região e trazendo os caldinhos. Agora, em agosto, a gente está lançando, já que fala da região, um caldinho que é especialidade nossa, que é o caldinho de piqui. A gente não tem piqui nessa época, mas no João e Maria tem um caldinho de piqui, agora em agosto vai estar saindo e lançando esse novo produto. Então, eu espero que todo mundo venha curtir o caldinho de piqui, para quem é fã do piqui, assim como a gente, né? Sangel, eu estava dando uma lidinha no cardápio, tem um histórico todinho do João e Maria, eu entendi assim, João e Maria, ele nomina-se João, todo homem é João, Maria, toda mulher é Maria. Então, João e Maria é para todo mundo, correto? Correto, João e Maria é gente, João e Maria é gênero, João e Maria somos nós, né? Então, todo mundo é João, todo mundo é Maria e foi essa proposta que a gente trouxe para cá para o João e Maria. Então, Sangel, um belíssimo estabelecimento, belíssima proposta que você traz aqui para o Crato, ajudando a crescer também a região do Crato, que isso é bom falar aqui no programa multimídia. Prazer em ter ele aqui no programa multimídia, agora para encerrar, eu só queria os contatos, para finalizar, tem Facebook, tem telefone, tem o que mais, Sangel? Isso, então vocês podem curtir a nossa página, João e Maria, Boteco no Facebook, né? Temos também o Inventor de Sabores, o blog e temos também o João e Maria, vocês podem enviar aqui, o telefone é 3523-2282 e estamos de quarta a sábado a partir das 18 horas. Pronto, o convite aqui dele, o Sangel, ele que é professor, empreendedor e chefe de cozinha, cara, é multimídia, tem diversas profissões aqui, o Sangel. O endereço aqui é na rua Carolina, Sucupira, bairro Pimenta, número 532, Crato, Ceará. Telefone para contato, Sangel, eu já disse, mas eu vou informar de novo, é o 3523-2282 e você fica ligadinho aí e não sai daí não, que é o Multimídia com você. Então abraça e curta um pouquinho desse incrível estabelecimento que é o João e Maria, Boteco. Fique ligadinho e não sai daí não. Fique ligadinho e não sai daí não. Fique ligadinho e não sai daí não. Seja feliz e não tem de ser feliz também depois. Quero agradecer a presença do Multimídia hoje aqui, muito obrigada pela agradecência de vocês, pelo carinho que tem demonstrado ao Cariri, fazendo as gravações lindas para ir pelas casas da noite. Muito obrigada pelo carinho, um grande abraço a todo mundo aí que assiste o Multimídia. Fiquem com Deus.